Olá, hoje eu vou te ensinar a ler palavras que contêm as letras G, K e C. E vou tirar aí as suas dúvidas sobre a pronúncia de cada letra. Então, vamos para a letra G. Primeiramente, nós vamos ver aqui GL. GLA, GLA. GLE, GLI, GLI. GLO, GLÓ. GLU, GLU. Então, vai ficar, olha, GLÁ, GLÉ, GLI, GLÓ, GLU. Agora, vamos ver GR. Então, vai ficar, GRÁ, GRÉ, GLI, GLÓ, GLÓ, GLU. Agora, vamos para a letra K. CO, K, A, KÁ. KÁ, E, QUÉ. KÁ, I, QUI. KÁ, O, CO. KÁ, U, QUU. Então, vai ficar, KÁ, QUÉ, QUI, CO, QUU. Esta videoaula aqui, pessoal, é dedicada aí para uma seguidora que pediu para mim elaborar uma videoaula falando sobre essas três letras. Porque quando ela vai escrever ou ler, ela sempre troca o G, K e C. Tá bom? Então, assim como ela tem essa dúvida e essa dificuldade, você também pode ter. Por isso, eu resolvi postar essa aula. Então, vamos agora para a letra C. C, C, R, A, CRA, C, R, E, CRE, CRI, CRI, CRIO, CRÓ, CRIU, CRU. Então, vai ficar, ó, CRA, CRE, CRIO, CRÓ, CRIU. Agora, vamos para a C, L, CLA, CLA, CLE, CLE, CLI, 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 CLO, CLÓ, CLEU, CRU. Agora, a letra C, a família da letra C, acompanhada das vogais. C, A, CÁ, CÉ, 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 CÍ, CÍ, CÓ, CÓ, CÚ. Então, vai ficar, CÁ, CÉ, CÍ, CO, CÚ. Letra G, acompanhada das vogais. G, A, GÁ, GÉ, GÉ, GÍ, GÍ, GÓ, GÚ, GÚ. Então, vai ficar, ó, GÁ, GÉ, GÍ, GÓ, GÚ. Então, para você que tem essa dificuldade, que sempre troca o K com o C ou com o G, a única forma de você sanar esse problema é você treinar. Sempre está escrevendo e lendo letras que contêm a letra G, K e C. Então, diariamente você faz isso, escreva e leia, porque isso aqui é algo psicológico que você colocou na mente e sempre troca essas letras aqui. Se você treinar diariamente, com o tempo, esse problema vai ser sanado. Eu também tinha um problema de trocar o V pelo F. E eu fui treinando, treinando, treinando. Hoje, esse problema já não existe mais, certo? Então, agora nós vamos treinar um pouquinho, tá? Nessa cartela aqui, nós temos palavras que contêm a letra G. Aí, depois nós vamos ver outra que contém a letra C e outra que contém a letra K. Eu não vou só letrar, vou só ler as palavras e você preste bem atenção aonde tem o G, tá bom? A sílaba onde tem o G. Então, nós temos aqui, ó. Gema Gaveta Gaveta Goleiro Golias Gugu Loge Ungido Globo Glicemia Sigla Graxa Igreja Igreja Grito Grito Gruta Então, está aqui algumas palavras que contém a letra G. Não necessariamente no começo, mas temos aqui a letra G também em outra parte da palavra. Por exemplo, aqui, ó. Gugu, a última sílaba, né? Então, é bom você prestar bastante atenção nisso aqui, ó. O G aqui, ó. Então, agora nós vamos ver a cartela com palavras com a letra K. Palavras com a letra K, que muita gente confunde com a letra C. Como eu falei, ó. Como eu falei, pra sanar esse problema, é só você ler, ler, escrever, escrever, frequentemente, tá bom? Então, vamos lá. Ler algumas palavras com a letra K. Nós temos aqui, olha. Kit, ketchup, karaokê, kiwi, kaiser, quilo, kardecista, kelvin, look, feedback, hack, marketing, ranking, ranking, skate, link, notebook, flashback, click, rock e ticket, certo? Você percebeu que as palavras com K, a maioria delas tem origem estrangeira, como as palavras dessa cartela aqui, olha. Agora, vamos para a última cartela, que é a cartela com palavras com a letra C. Palavras com a letra C. Como eu disse, eu não gosto de letrar, eu vou só ler as palavras pra você descobrir aí o som da letra C e diferenciar o som dela de outras letras. Olha, casa, camelo, caqui, copo, cebola, cipor, canudo, cobra, comida, cortina, cana, cana, caneta, carro, curioso, café, cocada, cidade, coruja, cavalo e carambola. Então, está aí, pessoal, a intenção desse vídeo aí é ajudar você que sempre troca as letras ou o som dessas letras aqui, tá bom? Então, veja bem, olha, nós temos aqui, ó, GA é GA, já o CA é CAR e o CA é CAR. Então, se você observar bem, o CAR, na verdade o CAR, né, CAR com A, ele tem o mesmo som de C com A, todos os dois a gente lê CAR, certo? Agora, comparando esse daqui, ó, o CA e o E a gente lê QUÉ. Já o C com E a gente lê CÉ, já é diferente. E o G com E é GÉ. Ó, o CAR com I a gente lê QUI. Já o C com I é SI e o G com I é GI. O CAR com O é CO, aí o C com O também é CO. Então, é idêntico, então, é idêntico, o som do CAR com O com CO, tudo é CO. Agora, o G com O é JÓ. Comparando essas aqui, ó, o CAR com U é CU e o C com U também é CU. Então, tem o mesmo som, certo? Já o G com U é GU. Então, pra encerrar o vídeo, vamos ler mais uma vez. Nós temos aqui, ó, G, K e C. Olha. GLA, GLE, GLI, GLO, GLU. GRA, GRE, GRI, GRO, GRU. CLA, CLE, GLI, GLO, GLU. CÁ, CÉ, SI, CO, CU. É GÁ, GÉ, GI, GLO, GLU. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado que você possa tirar bom proveito dessa vídeo-aula, tá bom? É uma aula grátis, você não vai pagar nada. Eu só quero te pedir algumas coisas. Se você puder fazer, deixar aí o seu like, o seu comentário, deixar aí a sua dúvida, sua pergunta. Se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se você conhece alguém que tem o mesmo problema que você. Então, você repassa esse vídeo pra essa pessoa, tá? Porque assim você vai estar ajudando essa pessoa e também vai estar ajudando aqui o nosso canal. Vai estar me incentivando a criar outros conteúdos. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e muita bem-vinda, tá? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações em todas, pra você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente, realiza o desejo do seu coração. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus!